O Ceará tem novo comandante, não tão novo assim, porque já tem passagens pelo Vozão. Guto Ferreira é o novo treinador do Ceará para tentar voltar com o clube cearense para a elite do futebol brasileiro. Será o terceiro comandante do Vozão nesse campeonato, que começou com o Morínigo, ele foi demitido logo no comecinho, entrou o Eduardo Barroca, teve ali seis, acho que foram seis vitórias, três empates, quatro derrotas, foi demitido depois no empate contra o Havaí, e agora volta o Guto Ferreira. Eu acho que o Guto tem capacidade de fazer esse Ceará jogar de maneira objetiva e subir. Não vou nem entrar no mérito da escolha, mas atesta o quão perdida é a diretoria do Ceará na hora de escolher treinadores. É um clube que administrativamente falando, financeiramente falando, ele é bem organizado, bem estruturado, tinha até um trabalho sólido em relação, se você comparava, quando você colocava o Fortaleza no pacote, você colocava o Ceará com uma prateleira parecida em termos de gestão. Porém, as escolhas do departamento de futebol fazem com que o clube administrativamente perca foco e também perca brilho. Você vê, contrataram o Morínigo, que é um treinador mais defensivo, aí foram lá buscar um Barroca, que é um treinador de posse. Sai Barroca, entra Guto Ferreira, que é um treinador de transição rápida, também de contra-golpe, de ataque rápido. Ou seja, independente disso dar certo ou não, isso atesta o quão confusa é a diretoria do Ceará na hora de escolher um comandante. Não existe um projeto sólido, o negócio é só subir.